E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 com os Mitenos. Estamos hoje com Mark Zero e Guizzi. Meu Deus, uma corrida de panto. Que bosta. Não, para de falar barata, vamos fazer um trato, vamos parar de chamar esse bicho de barata. Que eu nunca gosto de barata. Mais uma corridinha de baratinha voadora. Para, barata voadora, mano, toda barata é voadora, velho, você sabia disso? Você vê que tipo, as baratas dominam o mundo? Não, existe, tem uma rata de barata que não voa. Para cada uma pessoa, para cada uma pessoa existem tipo, 500 baratas. Para onde que a gente vai? Vai para frente, vai quebrar isso aí? Então, boa pergunta, né? Eita, foi. Eita, porra. Aqui, ó, tem uma mega rampa aqui. Boa, garoto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que isso? Eita, porra, que dobra. Como que vocês passaram por isso e eu não? Caraca, que louco. Não vale, minha barata está mais gorda. Que merda, por um sentido, eu simplesmente, eu não fiz nada. Eu só joguei o panto e deixei ele ir. Não, então, mas o meu não passou não naquele buraquinho ali. Mano, que loucura, velho. Que loucura, que foi, é muito legal. Que da hora, que bonito, que legal. Caralho, mano, fui sozinho. Caraca, minha baratinha voou bonito, viu? E eu aterrissei que nem a rainha das baratas. Imagina uma barata embaixo do teu dedo aí no controle. Vai tomar no... Caralho, fazeiro. Ó, os caras estão zoando. Quem assistiu o meu vídeo de 50 coisas sobre mim, tá ligado por que os caras estão zoando. E quem assistiu o vídeo do Drinks sobre baratas, também tá ligado por que eles estão zoando. Mas é real. O Mark, uma rua de 15 metros de largura, ele consegue ir pra fora e bater no muro. Mano, eu tenho muito medo de baratas. E, aliás, uma vez eu tava dirigindo, eu tava no trânsito, tá ligado? Tava voltando lá do... Menos que a barata pule e você te mate? Sei lá, mano, é pavor, tá ligado? É tipo, é meio que nojo, meio que pavor. Sei lá qual que é a barata, tá ligado? E, tipo... Enfim, não sei, trauma também. É bom, eu suponho que talvez seja um trauma. Eu tinha aquelas caixas de brinquedo e aí eu virava essas caixas e ficava brincando, né? Procurando os brinquedos e tal. E aí uma vez eu virei e veio uma baratona junto e tal. Talvez seja isso, não sei. Pô, eu tô bem triste. Enfim, mano, qual que foi a parada? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Da barata. Da barata, não sei o que, agora. Ah, não, eu tava dirigindo, velho. Eu tava no meio de uma avenida e entrou uma barata pelo vidro, mano. Nossa, moleque, eu quase bati. Você tá maluco, mano. Eu comecei a fazer zigue-zague no meio da pista. Eu parei o carro com pisca-alerta. A pessoa tá cantando de boca aberta lá pra direto pra tua boca. Nossa, que horror, gente, que horror. Mas e se ela vai entrar na sua boca agora? Nossa, hoje não é se ela entra no meu cu agora. Andando assim nos seus lábios. Ai, que delícia, cara. Barata ou partiu na sua boca agora? Ah, para, velho. Vocês são muito otários, né, mano? Meu amigo, quando a gente era novo, eu desafiei ele a comer uma barata. Ele pegou do chão e comeu. Ah, sério? É. Ele ficou zoado, né? Meu cunhado comeu uma barata no exército, mas ele foi internado. Não falei com ele depois disso. Talvez ele seja morto. Talvez, talvez. Meu cunhado ficou internado vários dias, mano, no exército por causa de comer barata, velho. Brincando também. Desafiaram ele. Mas, tipo, o que aconteceu? Foi por nojo? Não, não, não. Na hora não deu nada, mas o bagulho passa no esgoto, tá? Ele pegou uma intoxicação fodida, velho. Fudeu. Porque tem umas baratas criadas em laboratório, né? E tem umas baratas, tipo, mano... Acabou o Loser, assim, né? E tem o Joey. É, e tem o Joey. E tem os baratos. Mas, imagina, aquelas baratas do Joey eram nojentas, porque elas saiam do esgoto, tá ligado? Sim, nossa, era horrível. Aliás, aquele filme para mim seria considerado um filme de terror. Todo mundo fala, ah, é comédia. Eu falo, mas você tá louco, tem hora que você é um turbilhão de baratas. O Pati foi assistir o filme gritando, tá ligado? Igual uma mocinha. É, não, e me cobrindo, tá? O Pati foi no cinema gritando. Sempre que apareceu uma barata, eu cobri o olho, assim, tá ligado? É, foi foda, velho. É zoado ter medo dos bagulhos, né? Enfim. Ou quando você tá andando na rua, assim, que você tá com a galera, tá? Aparece uma barata, tipo, aí ninguém liga. E, tipo, só você fica de olho naquela barata, tipo... Caralho, se ela vier pra cima de mim, o que eu vou fazer? Ai, ai. Bom, piadas à parte, né? Mais uma vitória do Pati. Cara, eu ganhei todas hoje, olha a impressão minha. Não, eu não. Ah, não, teve aquela que eu quase tomei a NC, olha só. Fora isso, moleque. Teve a que você gravou agora do Oco, que você tomou no cu também. Verdade. Ah, é, teve a do Oco. Teve a do Lipão, que você perdeu também. Tá bom, tá bom, pessoal. Você ganhou uma só, pode se achar. Não, eu ganhei o desafio da moto lá, a Troll. Eu ganhei a primeira de carro do Lipão. Sei lá. Bom, pessoal, se vocês quiserem ver as pistas que eu ganhei, e o canal do Drizzy, do Marques e também do Lipão, que não tá mais aqui, tava aqui com a gente agora há pouco, do Sancho, todo mundo que eu gravei corrida, tá aí na descrição, né? Nossos corações. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo das baratinhas, aquela rampa inicial muito boa, depois a pista fica só mais uma pista, tipo, normal, tá ligado? Questão do último salto. Quem teve a sorte de passar primeiro na rampa lá, se deu bem. É, porque depois a corrida ficou normal. Mas é legal, a rampa é muito boa, tomara que eles façam mais rampas assim. É isso aí, muito obrigado. Olha o Marques, olha o Marques. Olha o Marques. Vai, 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 caralho. Vai, 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 vai. Se fudeu, não? Tinha que fazer a rampa. Galera, até a próxima. Um abraço do Patife. Deixa eu só ver o pagamento aqui, se foi bom, né? Porque eu sempre coloco pagamento, senão os caras me xingam. Vai lá. É isso aí, gente. Um abraço do Patife na próxima. Valeu!